Música Ei! Babilha! Senhoras e senhores, boa noite a todos! Sejam bem-vindos a nós uma sesta maravilhosa aqui da SET, hein? Como de costume, muito eletrônico pra vocês aqui no início DJ Richard Pader vai começar a festa Porque daqui a pouquinho, depois do SET, vai ver o que a galera, tá certo? Boa noite a todos Bora conversar, hein?